Em relação a telecomunicações, tudo vocês tem aqui na Portel? Trabalhamos com todas as linhas. Todas as linhas, aparelhos também todos? Todos os aparelhos. Todos os aparelhos. Viva a voz, hand free, que hoje em dia a gente, fora ter multa, né, pra quem usa o aparelho celular sem estar com a viva a voz, também é um perigo ficar saindo por aí, né? Exatamente, o quadro de trânsito tá bem severo com isso. Claro. E a multa é bem alta, a gente fez sair bem mais barato do que tomar uma multa. Então, pra você não tomar multa, pra você não sair por aí causando algum perigo, né? Dando alguma batidinha, porque você tá falando no celular, em vez do viva a voz. Então, você deu um pulinho até a Portel, que eles têm bastante variedade. Tem aparelho celular, tem linha celular, linha convencional e pager também. Pager também, nós trabalhamos com a operadora SES. E fora isso, eles são credenciados com a telecelular e estão online com a Telesp também. Exemplo de preço num aparelho, que é esse que é lançamento da Motorola, o Flipphone. Por quanto você faz, só aparelho? Ele está saindo R$ 400,00 em duas vezes sem juros. Com linha, quanto custa? Ele sai R$ 1.400,00 em duas vezes sem juros, já com a taxa de habilitação paga. Com garantia nacional? Garantia nacional Motorola. Tem seguro? E seguro também conhecido pela Motorola. Seguro contra roubo? Exatamente. O Startup 6.000, que não adianta, todo mundo quer, não tem jeito. Startup 6.000 com linha, que preço você faz nessa semana? R$ 1.550,00 em duas vezes 775. É o preço à vista dividido em duas vezes? Em duas vezes sem juros, com habilitação paga também. Também. No caso do Eric, sua habilitação também já paga? Essa é uma promoção baratinha da Portel, está saindo R$ 1.250,00 em duas vezes sem juros. Que é o Ericsson AH628, também com linha. Também com garantia nacional. De segunda a sexta-feira, das 9h até às 7h, sábado das 10h até às 3h da tarde. E o endereço é Rua Manuel da Nóbrega, 1136, fica no Ibirapuera, bem em frente ao estágio Ibirapuera. Exatamente. Qual o telefone? 885-9455. A Portel, que você precisar em matéria de telefonia celular ou convencional, eles têm, tem? Tem, nós temos aqui. Tchau, tchau.